O Mário Gerardo dos Santos é o primeiro autor na história que consegue dar ao simbolismo pitagórico dos números um sentido que é coerente com a experiência do mundo exterior. E ele dirá o seguinte, os números usados na medição são apenas os números externos, por assim dizer, são os números puramente quantitativos, são os números no sentido exotérico da coisa. Esotéricamente, os números não são apenas unidades de medição, os números são formas. E essas fórmulas expressam, cada uma delas, o número 1, o número 2, o número 3, etc., expõem relações que podem ser observadas tanto externamente, entre os entes, quanto podem ser observadas internamente na própria constituição deles, na própria forma substancial deles. Isso quer dizer que uma única forma substancial de um único ente, uma minhoca, uma tartaruga, por exemplo, tem internamente um conjunto de formas que pode ser expresso numericamente, e que, na verdade, não é só expressa numericamente, são relações que elas mesmas têm uma estrutura numérica. Por exemplo, ele diz que todo ente que existe tem que possuir alguma unidade. A unidade e o ser se convertem um no outro, dizia John Don Scott. Então, um ente qualquer pode ser expresso na sua unidade. Se não tiver unidade nenhuma, significa que não existe, que ele é parte de outra coisa. Porém, ele não pode ser uma unidade simples, pelo simples fato de que ele é uma unidade entre outras. Isso quer dizer que ele não pode conter em si todos os atributos da unidade, embora não possa lhe faltar unidade. Então, isso significa que ele é uma unidade problemática, por assim dizer. Se ele fosse uma unidade absoluta, seria eterno, indestrutível, indecomponível. Mas tudo que existe é decomponível. Mesmo, vamos dizer, a expectativa, também pitagórica, de você se aprofundar na estrutura da matéria até você achar os pretensos átomos. O que é átomo? Átomo é aquilo que não pode ser subdividido. Então, Demócrito achava que tudo se compõe de unidades mínimas, indecomponíveis. E, finalmente, quando descobriram os átomos, disse que o átomo tem estrutura. Então, ele é composto de uma série de coisas, ele não é átomo. Ele é separável? Ele é decomponível? Ah, mas então nós vamos aprofundar um pouco mais e encontrar as partes mínimas, indecomponíveis. E você vai decompondo e decompondo, e sempre você encontra mais partes, mais partes, mais partes, até que chega uma hora onde a parte mínima que você encontrou, você não sabe mais se ela existe. você sabe apenas que ela é uma quantidade, um quântum. Ah, mas se é um quântum, o quântum é decomponível por natureza. Tudo aquilo que tem quantidade é, por natureza, decomponível. Então, isso quer dizer que essa esperança de encontrar no mundo físico as partes mínimas, essa já foi por brejo há muito tempo. Já acabou. Todo mundo sabe que isso não existe. Que você nunca encontrará essas partes mínimas. Então, todo ente que existe, ele tem alguma unidade. Mas ele não é a unidade no sentido pleno da coisa. Se não, em primeiro lugar, ele seria a única coisa que existe. Em segundo lugar, não sendo decomponível, ele seria eterno e indestrutível. E nós, até hoje, procurando, não encontramos nada eterno e indestrutível no mundo natural. Então, isso quer dizer que cada unidade é uma unidade problemática, é uma unidade conflitiva. Então, isso significa que ela tem dentro dela uma contradição. Então, isso significa que este objeto, este ente, ele tem algo do número um, mas ele também tem do número dois. que a divisão é a contradição. Bom, mas esses dois elementos antagônicos dos quais o ente se compõe, tem que estar numa relação, e a relação não se resume nem a um, nem a outro. Então, quer dizer, você tem que ter uma estrutura ternária. mas, essa estrutura ternária, ela necessariamente contém dentro de si um algo mais, que é o quê? Que é a relação de proporcionalidade entre os elementos. Se você tem dois elementos e uma relação entre eles, eles têm que estar unidos por alguma proporcionalidade. tipo assim, a sobre b igual a x sobre y. Isso quer dizer que os elementos antagônicos que estão de um lado e de outro, eles também têm uma subdivisão interna entre as quais existe uma proporção, a sobre b igual a x sobre y. Portanto, nós temos o quaternário. Ora, este quaternário, por sua vez, ele expressa, por assim dizer, a totalidade dos elementos antagônicos que estão dentro daquele ser. E essa totalidade é, novamente, uma unidade. Então, isso quer dizer que a unidade que nos parecia unidade simples no começo, se mostra agora como uma unidade complexa de um quaternário. Mas a unidade do quaternário é algo mais além do próprio quaternário. Então, já não são quatro, são cinco. E assim por diante. O que fez o Mário Ferreira? Ele mostrou que esta, que a simples sequência dos números já contém compactamente a sequência inteira das categorias sobre os quais um objeto não só pode ser examinado, mas das categorias que tem que estar nele para que ele possa existir. Então, os números aí não aparecem como unidade de medição, os números não são uma coisa que você está de fora, projetando sobre ele como uma régua para observar relações entre ele e outros elementos. Os números passam a ser uma linguagem na qual se expressa a própria forma substancial. Então, quando chegar no número cinco, ele dirá que o número cinco é a lei de proporcionalidade intrínseca daquele objeto em particular. Quer dizer, o conjunto das proporções que o definem e que fazem com que ele seja exatamente o que é. se você prosseguir a contagem, você descobrirá novas categorias das quais o objeto participa necessariamente. E esta contagem pode prosseguir indefinidamente. Então, isso quer dizer que idealmente cada ente tem um número. o que é o número? É a fórmula da sua lei de proporcionalidade intrínseca e a lei constitutiva de todas as relações que ele pode ter com todos os demais objetos, não sob o ponto de vista da medição externa que você faz, mas do ponto de vista das possibilidades reais de relação entre aquela substância e outras substâncias. pitágoras. Então, isto quer dizer que, sob este aspecto, Pitágoras tinha realmente razão. Os entes são números. Só que nós podemos chegar a conhecer o número de um só ente de uma minhoca, de um mosquito? Nunca. Isto quer dizer que nós podemos nos aproximar desse número como numa assíntota. Nós vamos descobrindo mais coisas e mais coisas e mais coisas e vamos recompondo cada vez a unidade dele em níveis de abrangência cada vez maiores, mas nunca terminamos. porque o número de um único ente teria dentro de si todas as possibilidades de relação que ele pode ter com todos os outros entes existentes ou por existir. Então, o conhecimento de um único ente seria ao mesmo tempo finito, porque é um número, mas seria indefinido ou inalcançável. Então, conclusão provisória. O mundo, de fato, pode ser visto como composto de números, porém, o conhecimento dos números não é uma simples questão de medição que você possa fazer e depois conferir por experiência, mas é a penetração na estrutura numérica de cada substância, de cada forma substancial. E isto nós só podemos conhecer analogicamente, ou simbolicamente. Ou seja, se o próprio ente é um símbolo, o número dele é outro símbolo, que nos remete a algo que nós entrevemos, mas não vemos. Comparado com isso, vamos dizer, o tipo de matematização que foi feita na natureza na Renascença nos parece de uma grosseria e de um primarismo atroz. então nós podemos dizer que eles fizeram na época, os fundadores da ciência moderna fizeram uma interpretação exotérica dos números sem poder compreender o seu sentido esotérico mais profundo. Porém, uma vez compreendido esse sentido esotérico mais profundo, e note bem que eu acho, por exemplo, Matilda Gui, que a René Guenon fizeram muito nisto, mas comparado com o Mário, eles não fizeram nada. Eles apenas disseram que aquilo existe, mas não disseram o que é e o Mário expôs a coisa. Só no livro A Sabedoria das Leis Eternas, onde ele vai mostrando todas as categorias de um até mil e duzentos, expondo cada número como, vamos dizer, uma lei constitutiva dos objetos, e demonstrando ao mesmo tempo que através dos números nós temos essa abertura para a apreensão da essência dos entes, mas que é uma apreensão que jamais se completará, permanecerá sempre analógica, simbólica, está certo? Depois que o Mário fez isso, então nós podemos rever a história inteira das ciências da filosofia e reparar como, se essa história inteira foi inspirada por um sonho pitagórico, eles somente a realizaram da maneira mais grosseira e estúpida possível, compreendendo os números apenas como relações externas e não como expressões da estrutura interna da verdadeira constituição e da forma substancial dos entes. ora, então, se tudo é um número, se tudo tem uma lei de proporcionalidade intrínseca, está certo? Nós podemos conhecer esta lei de proporcionalidade intrínseca? Eu digo, de certa maneira, sim, porque se nós somos capazes de distinguir um objeto de outro, é porque nós pegamos não somente a sua forma substancial, mas também as condições da sua existência individual presente, as quais também idealmente poderiam ter uma expressão numérica. E nós nos referimos a esta unidade através de um símbolo numérico que nós não sabemos. Ou seja, se eu olho uma minhoca ou uma pessoa, eu sei que ela tem uma forma que essa forma idealmente pode ser expressa como um número. Mas eu não conheço esse número. tudo que eu posso pegar, por um lado, o número como símbolo, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, sem saber qual é o número em cada caso, ou então, fazer medições externas, como fazer o Newton e Galileu. Isso quer dizer que o simbolismo dos números torna mais clara para nós, muito mais clara, a existência da forma substancial e o entendimento do que Pitágoras pode ter querido dizer com a fórmula e tudo são números. O Mário Ferreira deixa claro que ele não sabe se esta interpretação que ele está dando dos números pitagóricos é aquela que historicamente Pitágoras deu. Ou seja, nós não sabemos se Pitágoras entendeu perfeitamente a sua própria fórmula ou se apenas a lançou no ar como um símbolo. Eu acho que esta última hipótese é mais viável porque se Pitágoras entendesse perfeitamente o que ele está dizendo ele teria explicado e não simplesmente lançado uma fórmula no ar. Então, esta fórmula tem valor poético, simbólico, não doutrinal. Ao dizer que tudo são números, Pitágoras também está dizendo que não são números. Podem idealmente ser expressos como números. Todas as coisas podem idealmente ser expressos como números. Nós não conhecemos esse número. Só que a lei de números tem que ser algo mais. Elas tem que ter um treco que se chama existência. Então, a lei de proporcionalidade intrínseca de um objeto não existente se expressa com números tanto quanto a de um objeto existente. e a passagem do nada ao ser, como que nós vamos expressá-la numericamente? Isso quer dizer que depois que nós entendemos o sentido do simbolismo dos números, entendemos que ele está expressando as leis de proporcionalidade intrínseca dos objetos e o esquema de todas as suas relações possíveis, nós entendemos que o mundo desses números é tão vasto e inabarcável quanto o próprio mundo físico. Então, isso quer dizer que o mundo dos números é um simbolismo sem fim que expressa outra realidade sem fim. Então, só tem valor o que? Analógico, poético. Depois que nós entendemos isto, isso aí seria, segundo o Mar, vamos dizer, a culminação do saber humano. Não dá para passar além disso. mas é uma culminação que por sua vez também não tem fim. Quer dizer, é um fim sem fim. Depois que nós entendemos isso, nós dizemos, então, serão esses números a linguagem de Deus? A resposta é definitivamente não. Não. Por quê? Se Deus falasse em números, haveria apenas números. mas além de números existem coisas e as coisas tem algo que transcende infinitamente o mundo dos números que é uma coisa que se chama existência, o ser. Então, isso quer dizer que para Deus a linguagem dos números não tem prioridade em relação a qualquer outra linguagem. Por exemplo, existe a linguagem da presença dos seres. existe a linguagem da cor deles, a linguagem da expressividade deles e sobretudo a linguagem das palavras. Então, por que Deus deveria escolher uma dessas linguagens ou a outra quando justamente a coexistência de todas elas é a condição para um negócio chamado existência? Então, isso quer dizer que se você compreendesse toda a linguagem dos números e você tivesse na sua cabeça todas as leis universais, note bem, leis que o Mário enuncia e vai numerando até 1200, mas ele sabe que aquilo prossegue indefinidamente, então ele sabe que ele não abarcou o mundo inteiro das leis, que ele apenas o sugeriu e que jamais poderá ir além disso, mesmo conhecendo a totalidade das leis numéricas, nós não conheceríamos a totalidade da realidade e não teríamos a explicação de tudo. Isso quer dizer que Deus não fala com uma linguagem de números, ele fala com uma multiplicidade ilimitada de linguagens, das quais somente os números são a mais fácil para nós. eles simplificam, eles criam uma barreira defensiva entre nós e a complexidade do mundo real. Mas isso não quer dizer que nos refugiando no mundo dos números nós tenhamos alcançado a realidade última. Ora, você vê, nem o Mário Ferreira dos Santos com toda esta majestosa explicação do mundo dos números, que é, a meu ver, a mais alta realização intelectual que um ser humano já fez no planeta. Nem ele pretendia ter conhecido a explicação última, mas Newton pretendia. Newton, com aquela sua matemática grosseira e puramente quantitativa, pretendia ter alcançado a explicação última. e muita gente acreditou que ele tivesse encontrado. Quer dizer, Newton foi transformado quase num deus. Então, hoje nós podemos então ter uma perspectiva da história intelectual que nos mostra que as presunções da cultura moderna foram, assim, de um ridículo, quase, quase inexpressável. Quer dizer, que são erros são visões limitadíssimas que pretendem estar decifrando a própria linguagem de Deus. Ora, vocês devem se lembrar da última aula onde eu disse para vocês, onde eu a explicação última, a resposta às nossas indagações, não pode jamais tomar uma forma doutrinal. Porque toda e qualquer doutrina, toda e qualquer teoria é apenas uma construção da mente humana, que se refere à realidade de uma maneira analógica e necessariamente incompleta, e que somente aquilo que a religião chama de visão de Deus tem a resposta final. e a visão de Deus não tem nenhum místico, nenhum santo, nenhum profeta com alguma experiência no assunto que nos diga que a visão de Deus toma a forma de uma apreensão teórica doutrinal da realidade. mas toma a forma do conhecimento de uma pessoa. Então, o que quer dizer que a explicação final toma a forma da compreensão de uma intencionalidade divina que se apresenta a você como uma intencionalidade humana. Da mesma forma como uma intencionalidade humana, com a diferença de que ela é infinita e inabarcável. Mas isso não quer dizer que seja inapreensível. As pessoas dizem que não há experiência do infinito, digo assim, não existe experiência do infinito, não existe experiência de nada.